É isso aí, gente. Sou eu que tô aqui, feliz da vida, com a oportunidade de conhecer esse local maravilhoso. Em dois, bora, Mônica, lá em cima. Três, na raiva. Quatro, eu... Quando a primeira vez que eu fiz, Aline, eu perguntei assim, é só isso que todo mundo diz que sofre? Eu comecei a pensar, gente, eu não quero que a minha filha troque minha fralda. Não quero. Sete, mais. Oito, nove, dez, cinco, quatro, três. Eu sempre, sempre tive muito medo de envelhecer, porque eu juntava a velhice com a pessoa debilitada. Nunca é tarde, não só pra começar a atividade física, pra nada na vida. Fala, galera do Integral TV. Bem-vindo em mais um vídeo. Um vídeozão aqui na Dark House, que é o nosso templo, nosso centro de treinamento. O quadro de hoje é Treinando com Influencer, e a Influencer de hoje, ela é super especial. A Mônica é uma inspiração e motivação pra todo mundo que acompanha. Trazemos a Mônica aqui hoje pra ter essa experiência de treinar aqui na Dark House, pra vocês conhecerem também um pouquinho da história dela, né, Mônica? É isso aí, gente. Sou eu que tô aqui, feliz da vida, com a oportunidade de conhecer esse local maravilhoso. Impressionada, assim, super, hiper satisfeita. A nossa meta é inspirar, motivar e ensinar vocês, e nada melhor do que um super treinão de glúteos com uma atleta que é inspiração e motivação. E um detalhe, tá? A Mônica tem 61. 61 anos! Então já fica aí esse tapinha de pelica na sua cara, que pensa, nossa, eu sou muito tarde pra começar, ou velha demais pra começar, ou não dá tempo de eu chegar no físico que eu quero. A Mônica é um sinônimo de motivação e inspiração, e a gente vai fazer um super treinão hoje. Ela vai sentir como é que é treinar aqui na Dark House, conhecer todo esse espaço, e fazer um treinão motivacional pra galera. Super animada, eu vou fazer, assim, um treinaço, que é o que eu gosto. Bora, mas ó, vamos lá, gente, vamos treinar. Não tem como ir pro treino sem você tomar o nosso pré-treino. Não, eu quero, vamos lá. Eu trouxe aqui, especialmente pra você, o meu sabor favorito, que é o sabor de chiclete. Ele é maravilhoso, você prefere tomar misturando na água ou você prefere tomar direto? Não, eu gosto raiz, eu gosto direto mesmo. Ela gosta raiz? Raiz. Gente, agora meu bumbum vem. Mônica, preparei um presentezinho da Integral pra você. Que preparamos com muito amor, com muito carinho. Olha só. Gente, a coqueteleira. A coqueteleira que você já pode usar. Tem um Whey 100%, que é o nosso Whey concentrado, sabor chocolate. Tem um pré-treino desse pra você do potão. Olha só, do mesmo sabor, viu? Só que um potão maior que o meu, com aquele ali é pra viagem. O seu é grandão. E nós temos também o My Whey, que é a nossa linha de Whey que vem pronto, tá? Então você só colocar pra gelar. É zero lactose, zero leite. Tem 19 gramas de proteína. O de chocolate, aqui ó. O de chocolate tem 20 gramas de proteína. Então só você tomar geladinho, dá até pra fazer sorvetinha, maravilhoso. O melhor do mercado, tá? Então esse kit pra te motivar, pra te dar boa sorte no campeonato. Amei, obrigada. Conhecer e apreciar os melhores produtos. Com certeza. Tá um pouquinho acima do joelho. Como a gente vai fazer um treino com ênfase em glúteo, pessoal? Antes da gente ir pros exercícios mais complexos com carga, nós iremos fazer uma pré-ativação. Que é uma forma de você já ativar o seu glúteo antes de ir pro treino. Isso serve pra várias ocasiões. Pra aquela pessoa que tem dificuldade de sentir o glúteo. Sabe quando você treina glúteo e fala, Ai Aline, eu não tô sentindo a musculatura, tenho dificuldade dessa consciência. Você já consegue ter a consciência corporal, que você já manda um estímulo antes pro seu glúteo. Você ativa ele antes de ir pra elevação pélvica, por exemplo. Então você já vai com ele preparado. Então se você tem dificuldade, os exercícios de pré-ativação com bend, com elástico, eles vão te ajudar. Ok? Minha convidada de hoje, 61 anos. Olha esse abdômen, Rodolfo. Incrível, incrível. Olha, não é comum encontrar, hein? Qual o segredo pra ter um abdômen desse? Aí é com ela. Porque eu não tenho? Vai contar pra gente. Essa foi ótima, né? Vai contar pra gente. Vai, Nutri, vai, Nutri. Conta o segredo pra gente. Conta o segredo pra gente. Inspiração, né? Inspiração, nossa. É isso aí. Mas você já tá bem ativa nas redes sociais, né? Já vi já a postagem sua. É, ela tá famosa. É importantíssimo. Não, mas importantíssimo. Mostrar que é capaz. É isso aí. Depois que uma pessoa conseguiu, abre espaço pra outras olharem. Não, eu quero chegar também. E o meu objetivo é esse. Uma pessoa, eu sou uma pessoa normal, que leva uma vida normal, mas é disciplina, treino, alimentação correta. É a receita. Que não é difícil. É só a pessoa se dedicar e querer que chega com a gente. E ela começou com 54 anos. Tem 7 anos só. Eu nunca treinei. Isso é o mais incrível ainda. 54 anos. Porque eu trabalho com isso o dia inteiro. Eu imaginava que seria algo desde a infância, um estilo de vida lapidado. Não, não. 54 anos, pós-menopausa. Exatamente. Olha isso. Pós-menopausa. E eu tive todos aqueles problemas que a menopausa traz. Sobrepeso, insatisfação, autoestima baixíssima. Tudo isso eu tive. Só que eu não conhecia esse mundo maravilhoso. Sabe? Se eu conhecesse esse mundo da musculação antes de eu passar por tudo isso, a minha vida tinha sido muito melhor. Você entendeu? Eu tinha deixado de sofrer por anos. Porque a musculação, ela traz você a ter uma vida mais saudável. Porque eu resolvi comer bem, viver bem, pra eu treinar melhor. Você entendeu? Porque quando você come bem, você otimiza seus treinos, o seu resultado vem muito melhor. Então uma coisa vai trazendo a outra. Foi isso que aconteceu comigo. O que a gente vai fazer de diferente? A gente vai fazer um combinado. Ah, tá aí o mini-band! Tá aí o mini-band? Eu falei, eu tava com outro mini-band na mão. Isso aqui? Ó, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer a pélvica com o mini-band, né? Pra ter a ativação da resistência do elástico. E aí, quando terminarmos, então vamos lá fazendo as repetições. Vamos fazer aumentando a carga. Ao final de cada série, o que a gente vai fazer? Vai abrir, né? Tirou a carga. Vai tá aqui na posição. A gente vai fazer uma abdução aqui com o elástico. Durante 30 segundos, depois que acabar a série. Então já vai tá com o glúteo dolorido, deve ter acabado de fazer. Então vai ser um bisete, tá? Só com o elástico. Travou, contraiu. Não tira o calcanhar. Só abre a ponta e volta, sem descer. Então a gente tá em isometria e fazendo a força de resistência do elástico. 30 segundos. Ok? A gente faz a carga. 30 segundos. Aí descansa. A outra faz. O quadril já é quadril, papadeiro. 5. Bora. 6. 7. Isso. Vamos. 8. Esse pico de contração eu ia te falar, mas você já tá fazendo. 9, que é importante também. 10. 11. 12. Vou fechar. Aqui fica em isometria e aí você faz a abdução. Seria seu quadril. Bora. Aê. Vamos. Mantenha. Segura lá em cima, aperta o glúteo. Mais um pouquinho, olha. 30 segundos lá em cima. Um. Vamos, tô com você. Oito. Vamos. Nove. Bora, Mônica. Dez. Mais duas, vem. Um. Mais uma. Boa. Lá em cima, lá em cima. Dez. Nove. Oito. Sete. Isso, sem descer. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Boa, Mônica. Caraca, ela é brava, hein? Ela é brava. Ela é das minhas. Gosto assim. Gosto assim. Estou só começando, tá? Boa, é isso. Nasci pra isso, menina. Nasceu pra isso. Nasci pra isso, só não sabia. Eu fui descobrir agora, mas eu nasci. O importante é que descobriu. Sério. Quando, a primeira vez que eu fiz, Aline, eu perguntei assim, é só isso que todo mundo diz que sofre? Quando você cometeu a primeira vez? É. Eu faço o protocolo, assim, sem problema. Na boa. Você tá como na sua dieta agora? Você tá bem puxadinha? Como é que tá? Não, a minha dieta tá normal até essa semana. A partir de segunda que muda. Aí abaixa o carboidrato? Aí abaixa. Gera? É, dos dois dias antes da competição é o zero. Entendi. Aí no dia da competição entra carboidrato. E aí o que você costuma fazer de carboidrato, geralmente, que você põe o carboidrato? É, eu uso ou arroz ou batata doce, que é o clássico, o básico. Também no dia a gente usa macarrão, né? Macarrão também? É, macarrão no dia. Não é? É, vamos aqui? É. Ó, coloquei uma carga razoal, então vamos lá. Você é uma baita inspiração pra todas as mulheres, certo? Pra mim, pra todo mundo que acompanha. Então, a gente vai fazer oito repetições. Tá. Você vai fazer oito repetições? Eu sei que eu vou. Você vai fazer oito? Se chegar na oitava, você achar que dá pra fazer mais, eu vou estar aqui do seu lado. Tá bom. Se não chegar na oitava e você cansar, também vou estar do seu lado pra travar. Eu vou. Beleza? Mas eu tenho, eu confio que você consegue fazer oito. Vambora. Oito eu vou. É o momento de se desafiar. E é lógico, né? Tudo com consciência, em nenhum momento. Então, gente, eu não vou te deixar você se machucar e eu vou estar aqui junto. Não. Se perceber que você não vai conseguir, eu travo. Eu travo. Beleza? Vamos. Bora lá. Um. Dois. Bora, Mônica. Lá em cima. Três. Na raiva. Quatro. Mais em cima. Cinco. Mais. Glúteo, vem. Seis. Glúteo, bora. Sete. Vamos. Oito. Bora. Nove. Vamos, Mônica. Lá em cima. Dez. Não entrega, não entrega. Vem. Glúteo, glúteo, glúteo. Onze. Vem, mais uma. Estou com você. Vem, 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 vem. Saiu as doze. Agora foi. Dez segundos. Bora. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Brava demais. Bora pro levantamento de terra? Vamos, bora? Bora. Bora. É isso aí. Agora o glúteo já tá on. Já. O glúteo já tá no pump. Já. Aí a gente vai pro levantamento terra sumô, que é um excelente exercício pra cadeia posterior e glúteo. Como a gente fez a ativação e fez a elevação pélvica, o glúteo ele tá no auge. Então agora a gente consegue transferir toda a força do terra pro glúteo. Aqui nós temos essa máquina, mas a galera que não tem essa máquina onde treina pode fazer com a barra livre, tá? Mas aqui a gente tem essa estrutura melhor. E a gente vai fazer um combinado, mais um bisete. Terminou aqui, nós iremos pro colchonete com o mini band. E aí, nós vamos deitar. Colocar o mini band na coxa. A gente vai fazer a elevação ostra. O que é a elevação ostra? Eu abrindo aqui, eu tô fazendo um movimento, fazendo a posição ostra, porque eu já tô com o glúteo contraído. A gente vai subir, contrair e descer, sem sair dessa posição. Então o elástico não pode fechar e seu pé não pode desgrudar. Barriga pra dentro, postura. Já vai ter saída do terra, o glúteo já vai tá queimando. A gente vai vir e vai fazer mais 30 segundos, sobe e desce, tá? Se tiver muito, muito, muito leve, dá pra gente colocar uma anilha. Mas a intenção, como é um exercício de exaustão, a gente tá saindo da força, tá tudo bem fazer só com a força do elástico. Beleza? Beleza. Certinho. Firme. Ou seja, um kitzinho de elástico é o melhor amigo do glúteo. Tem um kit de elástico que seu glúteo agradece. Vou ficar até aqui, ó. Aqui tem história, tá? Eu sempre, sempre tive muito medo de envelhecer. Porque eu juntava a velhice com a pessoa debilitada. Quando eu comecei a treinar, eu descobri que o nosso core é o nosso centro. Se você tem um core forte, você é forte. Aí o que que eu fiz? Comecei a treinar abdômen. Comecei todos os exercícios que eu faço, não importa de qual grupo muscular, eu sempre tô com o meu abdômen contraído. A situação de polícia. Sempre. Aí, na pandemia, eu comecei a pensar, gente, eu não quero que a minha filha troque minha fralda. Não quero. Eu comecei a pesquisar e vi que fazer vácuo é bom pra incontinência urinária. O que que eu fiz? Comecei a fazer vácuo. Então, os meus treinos de abdômen mais o vácuo, o resultado tá aqui. Senhor, abençoa. 3, 4, bora, 5, 6, bora, 7, concentra, sobe, 8, isso, quadril, vem, 9, vamos 12, hein, 10, vamos, Mônica. 1, 2, 3, opa, é a última, hein, 4, bora, 15. Ó, é brava, hein, Braguinha? Braguinha, não sai daí, não. Só um minuto. Sim. 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 Pessoal, pra vocês que às vezes sentem dificuldade na cadeira abidutora, primeiro, apoie o calcanhar e desgruda a pontinha do pé pra você depositar a força no calcanhar, só que lembra que a força tem que sair daqui, ó, então é a tua coxa que abre a carga, o pé tá apoiado, porém esquece que ele tá lá, a força vem aqui, ó, não pode desgrudar a base da cadeira da tua coxa. E a concentração, quanto mais você segurar essa fase acento, que essa volta é devagarzinho, fazer o movimento mais concentrado, mais você vai sentir o seu glúteo. Pode fazer as mais rápidas? Pode, mas deixa pra fazer no final, então depois que já fez, bora, os movimentos, deu 15? Depois que você fez os movimentos concentrados, se você viu que vai falhar, tira umas répsis a mais, então acelera e faz até falhar, mas deixa pra fazer isso, essa roubadinha, no final da série, não desde o começo. Começa, exatamente, começa devagarinho, pra depois aumentar. Última série, a gente vai dar um temperinho a mais. Mas, como que a gente vai fazer? Vamos seguir o mesmo protocolo, 2, faz 15, depois a gente faz mais 15, só que a hora que terminar, a gente vai fazer 3 lanches de drop. Então você vai fazer essas 15, eu vou tirar uma porcentagem da carga, você vai fazer quantas dela. Eu vou tirar, fazer quantas dela. Não precisa contar, é falhar mesmo. Falhou, eu troco. Tá? Só pra gente esgotar o restinho de glicogênio que tem no glúteo. E como eu tava dizendo pra você, a cadeira abdutora é um exercício que ser feito da forma correta, ele possibilita variações e resultados. Então, vamos dar mais essa viradinha de chave nesse, ok? 5, grandão, 6, 7, mais, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Bora, vamos. Isso, até não tem mais. Concentra, sem apavorar, sem apavorar. Isso, bora. Bora, glúteo, glúteo. Fecha tudo, fecha, 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 fecha. Isso, bora. Grande. Vamos. Mais, 5, 4, 3, 2, 1. Bora. A última, vamos. Concentra, bora. Tá leve, não é sempre. Vaga, volta na garra. Bora. Bora. Sobe, bora. Bora. Mais. 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 Vamos. Bora. 10, 9, 10. 8, grandão. 7, 6, 5, 4, grande, grande, 3. Vamos. Vamos. amor a gente não morreu sem bunda ui olha que audácia não mas gente sabe que sabe uma das coisas que eu tô mais impressionada com o condicionamento dela breguinha você percebe que ela está fazendo força tá pesado treino só que é isso eu sou treinada eu sou treinada é isso gente ó tô falando bem vou levar meu dia bem o treino proporciona isso e nós que passamos assim dos 50 dos 60 a gente tem que tá bem vamos treinar o treinarte da força ó ó cadê o chão na abdômen 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 nem precisa falar mostra a calcinha gente minha filha detesta isso a mãe receba receba traguinha receba então eu também gosto de usar essa estratégia para as pessoas que treinam sozinha e quer ter um pouco mais intensidade porque vocês você consegue ter esse descansinho né de 5 segundos e retomar então uma forma de você subir a carga que você tem uma pausa de descanso entre as séries mas no montante final a gente acaba fazendo 47 mas é uma uma estratégia que você pode fazer uma no máximo duas séries já tá ótimo gente a estratégia maravilhosa tá você consegue aumentar a carga então se você conseguiria sei lá fazer com 10 quilos você colocar de repente 20 quilos e subdividir entre as séries né que vai estar dividindo essa essa carga com essas pausinhas de 5 segundos então você consegue dar um respiro aumentar sua carga e fazer até o fim 4 5 6 e sou só glúteo vem 7 sem virar o quadril 8 9 10 descansa 5 4 3 2 1 3 2 1 terceira bora 1 2 3 4 5 6 7 bora 8 9 10 descansa 5 1 2 4 e descansa e girar o quadril 1 2 5 5 6 7 bora 8 aí vem 9 glúteo glúteo a última 10 essa mãozinha que tava dando no fim gente não tava ajudando no movimento era só pra fechar que ela já tava cansada mas fechar e sair na máxima de excelência as últimas réps e reforçar na contração exato segurar e você percebe quando eu lógico aqui a gente tá entre mulheres obviamente mas esse lance de tocar na musculatura é justamente para você mandar estímulo às vezes está fazendo a força quando você tem o toque seja manda um alerta e isso é central assim ó vai vai glúteo é o palco Mólica Maravilhosa! Arrasou! Arrasou! Como é que é a grande saída? A minha saída é assim, ó. Maravilhosa! Raposa, é o mais difícil pra mim. Porque eu perdi o molejo, sabe? Tá difícil, mas eu tô com o pé devagar. Pose é igual o treino, igual o cardio, né? Tem que treinar todo dia. Quando tá em fase de competição. Mas tô indo, eu faço o que eu posso. A Aline estava mega ansiosa pra gravar esse vídeo. Ela tava super ansiosa. Desde quando a gente marcou que tem um mês. Falei, Braguinha, no final do mês a gente tem a gravação com a Mônica. Fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite. Fala não, Aline. Fala eu de estar aqui, você não tem noção. Maravilhosa! É um sonho pra mim. Fico muito feliz de você ter vivenciado o sentido, né? Ter treinado aqui com a gente, sentindo qual que é a atmosfera aqui da Dark House. Que eu falo pras pessoas, a energia é diferente quando você entra no lugar. É um lugar que ele é feito pra preparar campeões, né? É um laboratório dos melhores atletas, dos atletas nível Olímpia. E tenho certeza que você vai guardar esse dia na sua memória. Olha, foi uma experiência assim maravilhosa. Espero que o treino também tenha te ajudado. Tá. E quero falar sobre o treino. O treino foi intenso, tá? Não foi um treino fácil, não. Mas eu quero que vocês entendam que uma pessoa, quando ela tá preparada, ela tem condicionamento, ela consegue enfrentar os desafios. E eu enfrentei esse aqui hoje, gente. Tô aqui tranquila. Olha, eu quero que você deixe uma mensagem pra galera de casa, pra quem tá assistindo. Aquela pessoa que pensa assim, cara, é tarde demais pra eu chegar no físico que eu quero, pra eu conseguir correr atrás dos meus objetivos. Não só se tornar um atleta, mas de ter esse lifestyle, de chegar no corpo dos sonhos. Nunca é tarde. Não. Deixa tua mensagem agora pra esse pessoal que acha que é tarde demais pra começar. Nunca é tarde. Não só pra começar a atividade física, pra nada na vida. A idade da gente é apenas um número. A pessoa, eu, você, todos nós temos que entender que nada é impossível nesse mundo. A gente só tem que ter determinação, força e focar. Entendeu? Eu comecei e tô aqui treinando num ambiente que só tem atleta profissional, gente. Então, quer dizer, tudo é possível. Vamos lá. Levanta daí. Vamos treinar. Porque essa vida... Olha, eu prefiro estar aqui do que estar na Disney, tá? Porque aqui é a Disney de gente grande, né? É isso aí. Curte treinar. É isso aí. A Disney da musculação, né? É aqui. É aqui. É aqui. Realmente. Eu queria, em qualquer lugar do mundo, eu queria estar aqui. Ai, que bom. Fico muito feliz mais uma vez. Muito obrigada. Eu te abençoe. Obrigada. Quero que vocês deixem seus comentários aí da Mônica. E, ó, você... Agora, gente, para de vergonha na cara. Você que ainda fica pensando. Olha a surra de incentivo, de motivação. E a gente fez um super treinão de glúteos. E para vocês entenderem também que dá para duas pessoas, mesmo com idade diferente, treinar juntas. Nós treinamos juntas. Nenhum momento você ficou para trás ou eu fiquei para trás. Nós treinamos juntas de igual para igual. Isso. Cada uma na sua alimentação. E vale, Aline, a gente ressaltar que uma sala de musculação, ela pode ter uma criança de 10 anos, tá? Um jovem de 20, uma pessoa de 30, 40, 60, 80, 90... Quantos anos for. Uma sala de musculação tem lugar para todo mundo. É maravilhoso. E é maravilhoso. É maravilhoso. Vídeozão, hein? Já sabe. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixar o seu like. Deixar o seu comentário aí para a Mônica. Acompanhe a Mônica nas redes sociais. Ela está competindo. Está dando uma surra de motivação. Deixa o seu like. Compartilha para aquela do seu amigo, para aquela sua amiga que fica aí com preguiça de terminar. Vem ver esse vídeo aqui que você nunca mais vai reclamar. É isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.